Mais um legado em mobilidade urbana para a cidade do Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é o BRT da Transolímpica, uma via expressa para ônibus e também para carros. A gente está vendo a faixa aí do lado. São 26 quilômetros de extensão ligando a Barra da Tijuca até a Vila Militar de Deodoro. A expectativa é que o tempo de viagem se reduza em 60%, passando de mais ou menos 2 horas e meia, como é hoje, para cerca de 30 minutos. O início das operações da Transolímpica vai ser gradual. Primeiro para o público e a equipe que trabalha nos Jogos, atletas e delegações esportivas e depois o mega evento para o público em geral. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.